A internet virou a solução para os pequenos produtores rurais durante a pandemia. Sem condições de escoar a produção por causa do fechamento de feiras livres, muita gente passou a divulgar nas redes sociais. Era assim que o seu Armando costumava expor o pé de moleque, a cocada, a goiabada cascão e o doce de leite. Ele já chegou a vender 1.800 unidades na feira. Eram quatro exposições por mês, mas aí apareceu o novo coronavírus. Para quem gosta do tete a tete com o cliente, que nem eu gosto, eu gosto muito das feiras, dos eventos, para conversar com o cliente, ouvir do cliente o que ele acha dos nossos produtos, de repente você não tem nada. Ele achou que era o fim do sonho de produzir a receita herdada da avó e sustentar a família por meio dela. O produtor de doces tinha uma rede social para divulgar os produtos, mas nunca investiu nela. Com a pandemia, veio a ideia do e-commerce. Nós estamos mandando doces para São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo. Então assim, a gente ia até os clientes, hoje os clientes estão vindo até a gente. O desafio atingiu praticamente todas as pessoas que trabalham com agricultura familiar. Os produtores tiveram que investir tempo e criatividade para vender apenas pela internet e assim garantir a renda da família. Foi a solução para a Thais. Ela mantém uma horta em Viçosa, na zona da Mata Mineira, onde produz alface, couve, brócolis, repolho, beterraba e outros alimentos. Quando as feiras foram suspensas, ela pensou em demitir o único funcionário. Foi então que ele propôs vender os produtos nas redes sociais. Uma experiência nova para a agricultora e que deu certo. Ela não só conseguiu manter as vendas, como passou a divulgar a origem dos alimentos. Eu aumentei bastante as minhas vendas e também aumentou a minha renda, que uma coisa puxa a outra. Então acabou aumentando a minha renda também. Tivemos grandes benefícios com essa divulgação aí na internet e tivemos também muitos clientes novos. A Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, desenvolveu 35 iniciativas de vendas online de produtos como hortaliças, frutas e processados para 1.500 pessoas da agricultura familiar. O projeto conseguiu alcançar mais de 10.600 clientes. Quase 90% das vendas foram para o consumidor final. Segundo a coordenadora estadual de organização e mercado, a maioria dos produtores da agricultura familiar não tinham internet como ferramenta de trabalho e tiveram que se adaptar. A nossa dica é para o agricultor começar devagar e ir pegando jeito com o uso dessas ferramentas. E as redes sociais são uma ótima alternativa para ir testando o contato com o seu cliente. E essa venda direta possibilita a garantia de uma melhor renda, garante a segurança alimentar aos consumidores e também aquela segurança nutricional. Conserva a agrobiodiversidade e garante o empoderamento desses agricultores familiares. Seu Armando conseguiu recuperar quase metade da venda mensal dos doces e está confiante no futuro. A gente vende mais quantidade, mas ainda não superou o que a gente era antes. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair mais forte dessa e melhor.